A Faculdade de Teologia Evangélica em Curitiba é um espaço de formação teológica com ênfase em missão, a qual está vinculada a Igreja Luterana e é mantida pelo Movimento Encontrão. Além do ensino acadêmico, a FATEV promove e cultiva o exercício do convívio fraterno, podendo ser considerada como uma espécie de laboratório comunitário que incentiva a cooperação mútua no convívio, no testemunho e no serviço. Seu propósito é capacitar lideranças para revigorar a Igreja na sua tarefa de cumprir o mandato missionário que Cristo lhe conferiu. Iniciada em 1992 como curso de agente pastoral, a FATEV desenvolveu-se para o curso livre de teologia, com ênfase na missão urbana. Entrementes, formou dezenas de missionários que atuam na ISLB, em outras denominações e em agências missionárias, sendo que alguns de seus egressos trabalham em frentes missionárias na América Latina, na Europa e no Oriente Médio. Em 2007, o curso da FATEV foi autorizado como bacharelado em teologia pelo Ministério da Educação, formando seus primeiros bachareis em 2011. No processo de reconhecimento, recebemos o conceito 4, sendo o máximo 5. Com isto, a FATEV também poderá complementar a formação teológica de quem já fez o curso livre de teologia. Procuramos exercer a nossa missão capacitando e equipando homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus, para que possam cumprir sua vocação missionária e cooperar na edificação da igreja. Constituindo-se num centro discipulador, a FATEV se coloca a serviço da sua missão no mundo priorizando o desafio de ser igreja no contexto urbano, buscando caminhos de obediência que integuem a palavra e a ação, empenhando-se por uma formação de qualidade, uma espiritualidade autêntica e a vida comunitária acolhedora. Atualmente, oferecemos o bacharelado em teologia com ênfase em missões no período noturno, na sede da FATEV em Curitiba, com duração de 7 semestres. Além disso, oferecemos como cursos de extensão o Projeto Timóteo, um curso de liderança cristã com duração de um ano, que também é oferecido no período noturno nas dependências da FATEV, e as Escolas Bíblicas, curso este realizado em finais de semana, em parceria com igrejas locais para a capacitação de seus presbíteros e cooperadores, visando aprofundar seus conhecimentos sobre Bíblia e teologia. A faculdade também oferece especializações em Missão Urbana, que foca a evangelização e implantação de igrejas diante dos desafios da crescente urbanização de nossa sociedade. Pastoreio de Igrejas, que enfatiza a capacitação para o cuidado pastoral numa sociedade sempre mais massificada. Ética Profissional, que visa capacitar a reflexão ética de profissionais de todas as áreas a partir de uma perspectiva cristã. FATEV, Missão de Deus, em nome de Deus, no mundo de Deus.